Fica ligado, Música Livre está no ar! Voltamos para o segundo bloco do Música Livre e agora algo muito especial e pessoal para mim que é a produção do meu novo trabalho, do meu novo disco que se chama O Segundo Contra o Tempo e agora algumas participações das que já estão em andamento, o grande guitarrista de Tubarão aqui o cara inclusive que cuida de todos os meus instrumentos, o Ed, grande professor de guitarra e violão e luthier ele veio e fez a participação na minha canção Eu Não Passava Por Aí curtimos alguns momentos bacanas aqui, demos muitas risadas e alguns desses momentos eu divido com todos vocês agora Fica ligado, Música Livre está no ar com o Ed Tão uma bela ajeitada aqui nas coisas porque daqui a pouco o cara que está chegando aqui para gravar é um cara da pesada aí, cara que eu conheço há muitos anos, um grande amigo, o Ed guitarrista, luthier um verdadeiro psicopata aí, o cara eu conheço ele desde a época da banda Rivagem Ninguém, da primeira formação lá de 94 lá que ele participou depois a gente tocou juntos aí em algumas bandas de baile fizemos muitos sons, compusemos algumas coisas juntos aí e bacana, o Ed está afastado assim dos palcos assim há algum tempo assim né e está retornando aí participando do meu disco que é um grande prazer ter esse cara tão fantástico e talentoso aí aqui de tubarão participando do meu DVD, do meu trabalho aí daqui a pouco ele está chegando para quebrar tudo o cara chegando lá no recinto, o Mr. Ed, não dá de ver, está muito escuro, mas ele está chegando ele está chegando massa hein, velho legal né que estranho cara mas ele está chegando o que é? o que é? Puts, cara. Puts, cara. Fiquei de cara, Juliano. Parabéns, cara. Tô com o que tá atrás há tanto tempo, cara. É assim que tava hoje, né? É. Firme aqui, né? Ó, descaí do chão não passa. Descaí tu arruma. É isso aí, é isso aí. Passa mesmo, cara. Pra quem não sabe, o Ed é responsável total pelos conceitos dos meus... Delicados e bem cuidados. Nosso amigo é só atrás incrível. O Juliano eu já conheço desde 94. Nós fizemos parte da banda Rivais de Ninguém. Sempre foi muito bom a gente tocar junto, trocar experiências. Creio que eu aprendi muito com ele, ele aprendeu muito comigo. É sempre muito bom a gente tocar junto. E a gente se rever agora na gravação do novo álbum dele. Fiquei muito contente com o convite dele. Logo que ele mostrou essa música, já vi algumas coisas legais, alguns temas legais de guitarra pra me colocar. Eu achei a música bacana, assim. Consegui acrescentar bastante ali nela. Creio que vai ficar bom. O Big Bro e o Ed, mais uma vez aí reunidos, fazendo o som que é o mais massa de tudo aí. Grande, um dos melhores guitarristas da cidade azul do Tubarão. E aí